Olá, sou Karine Pelembruch, professora associada do Departamento de Prótese e Periodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. Na aula de prótese total de hoje, iremos aprender sobre moldagem preliminar ou anatômica dos rebordes totalmente desdentados, arco superior, utilizando alginato ou hidrocoloide irreversível. Convido a vocês para curtir ou seguir as nossas páginas nas redes sociais e também a se inscrever no nosso canal, ativando as notificações e deixando seus comentários e ainda acessando o nosso site. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto